Fala galera, beleza? Hoje o vouzinho vai ser num lugar bacana, hein? Ó quem tá aqui comigo, Leonardo e o Christian. E olha só galera, tô aqui hoje em São Vicente e a ideia, olha só o lugar que bacana, a ideia é ir ali ó, tá vendo ali uma ilha? Vocês vão ver só o que tem nessa ilha galera, fique aí que eu vou mostrar pra vocês o que tem nessa ilha. É um achado aqui, não vi nenhum vídeo por enquanto aqui da internet de voo mostrando, né? E eu quero mostrar pra vocês então o que tem lá, vamos ver se a gente consegue pegar um barquinho pra ir lá ou fazer o voo daqui, se nós não acharmos um barquinho pra poder até lá, nós vamos fazer o voo daqui ó, ó que bacana. Fique aí, fica até o final do vídeo que vocês vão gostar desse vídeo. Aí galera, vamos pegar um barquinho agora pra irmos até a ilha. Olha o barco aqui, nós vamos pegar aqui pra ir pra ilha. Era bom se fosse isso, hein? O barquinho vai ser mais ou menos assim ó. Olha só, olha onde nós estamos aqui pessoal. Olha isso galera. Vamos agora aqui esperar o barquinho chegar no ponto do barco. Vou pegar o barquinho e até a ilha lá do outro lado. Essa ilha foi um clube, tinha muita rave lá e hoje ela tá fechada, tá tudo bem. Então nós vamos mostrar pra vocês as ruínas lá da ilha. Nossa carona chegando aí. Ó, filma aí o Caíno, hein? Olha lá, você caiu ou filma? Caiu com a ruína? Vambora! Vambora! Muito louco, cara, o Caíno. Aí galera. Aí está chegando a essa ilha aí ó. Agora nós estamos chegando aqui na ilha. Caramba! Olá pessoal, olha eu aqui de novo Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo aqui no canal galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma ilha galera, aqui em São Vicente. Onde só está as ruínas, cara. Uma ilha antiga, muito antiga o local. Opa, passar por aqui, abaixa a cabeça, opa, abaixa a cabeça aqui. Não quero fazer um tibum logo no começo do voo. Vamos continuar galera. Olha só que imagem bacana galera. Essa aqui é a Ilha Pompeba, pessoal. Ilha Pompeba, aqui em São Vicente. Ela é muito conhecida aqui. Ela está situada, esse local aqui, é o Largo da Pompeba. O nome desse local. Ele dá continuação, depois da ponte, ele dá continuação pro Mar Pequeno. Então é um local bem bacana aqui da região de São Vicente. E essa ilha é um achado galera. Essa ilha aqui, ela foi muito famosa há uns 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque ela era um clube. Aqui tinha um clube aqui dentro. Então tem toda a estrutura de um clube. Piscina, quadra e tudo hoje em ruínas. Realmente uma ilha fantasma. Literalmente uma ilha fantasma, pessoal. Então galera, fala pra mim se não vale um like. Já vai deixando um like aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. No final do voo, vocês vão ver tudo aí dentro. Que eu e meus amigos entramos aí dentro dessa ilha e filmamos tudo pra vocês. Vocês vão conhecer tudo que tem dentro da ilha Pompeba, galera. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aqui, pessoal, é a entrada da ilha onde param os barquinhos. Tá vendo? Então só tem essa entrada e saída. Não existe outra entrada na ilha nem saída. É só por aqui que se entra. Vamos dar a voltinha por aqui. Fazer a volta. Hoje realmente foi um dia muito bacana. Um dia, tava muito sol pra gravar. Tinha um tempo muito bom pra poder gravar. E nós conseguimos fazer essas imagens lindas desse local, galera. Vou entrar aqui pra dentro. Quero mostrar pra vocês aqui dentro. Passar por aqui. Olha só. Realmente a mata encobriu tudo. Isso aqui era uma quadra também. Essa parte que vocês estão vendo aqui. Era uma pista de dança. Por quê? Porque eles faziam raves aqui. Eram feitos raves. Se você procurar na internet, você vai ver muitas raves que eram feitas aqui nesse local. Então vinha pessoas aqui, tanto aqui da parte litoral, quanto de São Paulo. Descia pessoas de São Paulo pra ficar finais de semana inteiro aqui nessa rave. Então você imagina, galera. Era muito bacana realmente. E também tinha muita droga. Também tinha muitas coisas ilícitas naquela época também aqui. Pois onde se concentra muita gente e tal. Você imagina. Passar por aqui. Olha só. Olha. Tem um urubu aqui embaixo, cara. Outro do outro. Tem dois. Caramba, cara. Meu, ainda bem que eles não atacam a drone, cara. Porque se não, passei bem pertinho, galera. Olha só as estruturas. Tá vendo? Olha que bacana. Tudo sem telhado. Eu estou mais ou menos aqui a uns 500 metros de distância. Estou voando do lado de fora. Não estou voando daqui de dentro. E eu vou contar a história pra vocês do porquê eu não estou voando daqui de dentro. Porque nós entramos aqui dentro. A intenção nossa era voar daqui de dentro. Mas aconteceu uma coisa aqui, galera. Que daqui a pouco eu falo pra vocês o que aconteceu que nós não pudemos voar daqui de dentro. Vamos continuar aqui. Olha só que bacana. Eu estou realmente bem no meio da ilha agora. Tem uma estrutura ali. Parece uma casinha. Olha aqui. Aqui se a gente ver que aqui tinha... Era um chão. Aqui, essa estrutura aqui embaixo, era uma outra casa. E foi derrubado os muros. Agora tem essa aqui. Olha só que bacana. Passar aqui entre as árvores. Olha só, galera. Que bacana. Tá vendo? Eu vou mostrar tudo aí dentro pra vocês. Entrei dentro de tudo isso daí. Gravei lá dentro. O que tem lá dentro. Vocês vão adorar, galera. Vamos continuar aqui. Passar por aqui. Aí eu quero dar a volta pro outro lado. Olha que imagem linda, pessoal. Do lado de lá, do outro lado ali, fica a cidade náutica. Do outro lado do rio ali. Fica a cidade náutica. Então, São Vicente, você vê aqui, do lado de lá, a cidade náutica. E pro outro lado, fica ali o centro de São Vicente. Onde é que vocês vão ver no final? Olha lá. Um barquinho de pescando, né? Tem muitos pescadores aqui. Vêm pessoas aqui. Os pescadores que estão aqui, geralmente entram nessa ilha pra poder fazer churrasco aqui. Então, de vez em quando, tem uma pessoa ou outra aqui. Olha só que bacana. Passar aqui. Olha isso, galera. Uma piscina, cara. Olha que sinistro isso aqui. Você imagina quantas pessoas não vieram nessa piscina naquela época. Olha isso. Realmente um clube. E você vê tudo em lodo, né? Se o meu drone cair aqui, acabou. Não acho o meu drone mais. Aqui do lado tem uma estrutura aqui. A minha esquerda parece uma churrasqueira. É o que me parece. Vamos continuar aqui. Olha só que legal. Passando bem no meio. Olha, explorando realmente. Mostrando cada detalhe aqui pra vocês, galera. Opa, opa. Perdi um pouco o sinal. Aí. Porque eu estou bem no meio, cara. Eu estou aqui bem no meio aqui das árvores. E eu estou do outro lado do rio. Eu estou lá do outro lado. Estou a uns 500, 600 metros de distância. Vamos continuar aqui. Olha isso, pessoal. Aqui, o que era, cara? O que será que era isso aqui, né? Hoje não dá nem pra gente ter ideia, né? A gente vê realmente só ruínas mesmo. Olha só. Só os detalhes aqui. Tem várias. Você vê tudo. A mata tomando conta. Estou vendo ali uma tampa de privada. Olha isso. Passar aqui. Opa, opa. Aperdi sinal. Aí. Vamos aqui pra direita. Aqui parece que é um vestiário. Será que é um vestiário? Aqui tem cara de ser um vestiário. Um banheiro aqui. Descer. Olha que legal, pessoal. Realmente é um local esquecido pelo tempo. Fala a verdade. E aqui, galera. Olha só que bacana. É uma quadra de tênis. Isso mesmo. Uma quadra de tênis, galera. Olha só que bacana. No meio da ilha, a gente encontra uma quadra de tênis. Vamos descer um pouquinho aqui. Vamos ver o máximo que eu consigo descer, né? Que eu não perco o sinal. Tem uma placa de basquete ali. Dos dois lados. Tá vendo? E tudo coberto pela mata, cara. Olha só que louco que é isso aqui, cara. Meu. Vou descer mais um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo descer. Aí as árvores estão me encobrindo lá. Aí, ó. Já estou com o sinal fraco. Vamos subir. Vamos continuar aqui. Muito bacana. Você vê que sinistro. Que local. Aqui tem uma fama, pessoal. Porque morreu muitas pessoas naquela época das raves. Tinha raves, né? Vinha muitos DJs. DJs famosos vinham aqui nesse local tocar. Então, morreu muita gente. Até tanto de overdose quanto assassinato. Então, teve muitas mortes aqui naquela época, né? Foi onde a polícia veio e fechou esse clube. A polícia veio a marinha, né? E fechou. Acabou fechando. Aqui eu já passei. Olha só que bacana. Muito legal. E fechou tudo. E não pôde mais abrir. Então, na realidade, eles não puderam mais fazer nada aqui. Então, é onde que ficou assim. A ilha realmente... A natureza tomou conta de novo do local. E olha que imagem que é, cara. Olha que imagem bacana. Atravessar para o lado de lá. Eu estava falando para vocês, pessoal, que eu e meus amigos vieram... Viemos aqui para poder filmar. Agora eu vou falar para vocês o que aconteceu aqui. O que houve que nós não conseguimos filmar daqui de dentro, né? Nós apenas fizemos filmagens com o celular, com as câmeras das estruturas. E quando nós íamos ligar os drones para poder fazer os voos daqui de dentro, apareceu umas pessoas aqui. Apareceu umas pessoas de barco. E nós tínhamos pego um barquinho aqui na Náutica. E o rapaz trouxe nós até essa ilha e ia buscar a gente três horas depois. E apareceu cinco pessoas. E nós ficamos com medo. Porque realmente eram umas pessoas assim... Não tinham uma cara muito simpática. E eles ficaram na ilha nos procurando. Parece que eles sabiam que nós estávamos aí. E nós ficamos escondidos na mata. Conseguimos o sinal. Graças a Deus, o sinal pegou. O sinal do celular. E conseguimos ligar para a Náutica. E eles vieram nos buscar de novo. E quando eles vieram aqui nos buscar, nós corremos no meio da ilha para poder chegar até... Como eu disse para vocês, só tem uma entrada e uma saída. Para poder chegar até aqui. E graças a Deus, tudo deu certo. E nós fomos lá do outro lado. Nós fomos lá em São Vicente. Que eu vou mostrar para vocês da onde estou filmando. Olha que imagem linda, galera. Olha só. Eu vou mostrar para vocês uma foto agora. Olha só essa foto. Essa foto foi feita pelo Google Maps. Olha que bacana. Como que era quando estava funcionando. Olha a piscina. Está vendo as quadras? A quadra ali quando estava funcionando. Olha que bacana que era essa ilha, galera. Muito legal. Realmente um local esquecido pelo tempo, realmente. Então, pessoal. Nós voltamos para cá e fizemos o voo daqui, desse outro lado. Olha só que bacana esse lugar, realmente, cara. Realmente um lugar muito legal. Que tem uma quadra aqui. Passar aqui. Passar bem pertinho aqui. Agora, baixinho. Hoje é um domingo, né? Então, realmente está tranquilo. Não tem ninguém na rua. Está sossegado no parque. Não tem ninguém jogando bola. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Aí. Muito bacana. Aqui não tem rede, né? Não tem nada aqui. Tem uma galerinha ali, né? Tem um pessoalzinho ali. Não, não vamos para lá não. Vamos voltar por aqui. Vamos aqui pela água. Quero mostrar para vocês o local aqui pela água, galera. Fazer a volta. Olha que imagem linda, pessoal. Muito bacana. Aqui, ó. A praça, né? Que tem aqui em São Vicente. Olha que imagem bacana. Do outro lado ali uma praça. E vamos... Quero mostrar aqui o local aonde eu filmei. Da onde nós decolamos. Então, fique aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. No final do voo tem um vlogzinho mostrando tudo que tem dentro daquela ilha, galera. Olha aí, ó. Está vendo? Era para nós estar aí, mas nós não estamos aí. Nós íamos filmar daí, mas nós resolvemos pegar outro lugar que estava mais deserto. Está vendo? A ilha está lá, ó. Aqui. Vamos continuar para cá. Bom, pessoal. Eu quero agradecer a todos os meus inscritos aí que estão sempre me acompanhando. Sempre dando um like. Sempre aí comentando o vídeo. Muito obrigado. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam aí no canal. Se inscrevam aí. Deixem seu like. Aí eu ia passar por aqui, ó. Eu ia passar por aqui, mas tem um barquinho ali. Tem dois caras ali. Não, vamos passar para lá. Vamos atravessar para o outro lado. Eu ia entrar por ali, mas não deu. O caminho está fechado. Vamos por aqui. Bom, como eu estava dizendo, eu quero agradecer a todos vocês, então, que estão sempre aí dando um like. Sempre assistindo meus vídeos. Muito obrigado. É para vocês que eu faço de coração esse vídeo, né? E vocês aí que conhecem algum local abandonado, algum lugar legal para poder visitar, com alguma história bacana, põe aqui nos comentários. Tem várias pessoas que já colocaram. Eu estou averiguando, estou olhando os locais. E com certeza, na hora que eu for, eu vou me comunicar com essas pessoas que já deixaram esses locais para eu poder voar. Beleza? Olha, passar por aqui, ó. Aí, olha, cara, que legal. Você vê um chão aqui. Dá para ver os detalhes aqui, ó. Será que eu acho uma moeda aqui embaixo? Olha isso, pessoal. Bacana passar aqui, ó. Pode ver, está bem tranquilo. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém passando. Aí, tomar cuidado. Vocês devem estar procurando. Cadê eles? Olha, calma. Calma que eu estou chegando. Olha, quer ver? Quer ver? Passar por aqui. Aí, passar por aqui. Ali. Olha só. Olha onde nós estamos, pessoal. Galera, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Fique aí até o final, que tem um vlog muito bacana de dentro da ilha, mostrando todas aquelas ruínas, né? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera. Muito obrigado. É o Christian, o Leonardo aí e eu ali com o meu óculos ali, ó. E olha lá a caixa do drone lá atrás, ó. Abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Bom, galera, aqui, ó. Pedro deixou nós aqui. Agora nós estamos sozinhos aqui na ilha. Realmente, olha as condições dessa ilha, galera. Tem uma estrutura aqui embaixo, ó. Na água, não sei o que é isso. Olha, que bacana isso aqui, galera. Realmente, a ilha fantasma. Aqui tem história de muita gente que morreu aqui nessa ilha. Na época das raves. Disseram que tem uma piscina aqui dentro. Mais uma caça dessa piscina. Vamos procurar. Cobra aí, Martins. Fiquei esperto, cara. Cobra tem mesmo. Olha isso, galera. Aqui um vestiário. Aqui precisa de uma lanterna. Lá lanterna. Cara, com o drone, não sei se vai ser fácil a gente acessar esses locais. Fiquei muita árvore. Olha a piscina aqui. Piscina. Olha a piscina, galera. No meio de uma ilha aqui, ó. Deserta. A ilha fantasma. Olha isso aqui, pessoal. Muitas raves esteve aqui. Que foi um lugar muito frequentado. Há uns trinta anos atrás. Cara, precisa subir o celular que é lá dentro? Não, não, velho. Deixa eu testar aqui. Já era. Cuidado na cobra. Por mim, não sou, velho. Por mim, não sou. Ah, rave. Acho que é a rave fantasma, cara. Olha isso aqui, Martins. Outra piscina aqui, ó. Vai, galera. Outra piscina aqui. Realmente, é... Eu nunca vi nenhuma filmagem aqui de drone nesse local, galera. Então, aqui é inédito. Por ser inédito, vale quantos likes aqui? Fala a verdade. Ó. Ó. Muito bacana. E aí, velho? O Léo vai voar agora. Vai fazer o reconhecimento aqui da área. Pra onde você tá apontada a nave aí, tem coisa pra caramba na ilha, ó. Olha ali a quadra, velho. Olha lá a quadra. Ah, tá aqui pra trás, gente. Tá ali pra mim. E tem uma estrutura ali na frente, ó. Ó, é. Pra lá, ó. Pra lá, ó. O que mais? Bom, galera. Vamos entrar aqui na mata, né? Vamos ver o que tem aqui. Com cuidado, né, velho? Hum. 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 Ô, Cristian. Ô, Cristian. Cara, tô perdido no meio da mata, cara. Não tem saída por aqui. Tem por aqui. Cara, tô perdido aqui. Cara, tô totalmente perdido aqui. A ilha, ela é bem grande. E tem vários locais aqui no meio da mata. Ô, Cristian. Tem uma estrutura aqui, ó. Tá bem no meio da mata. Ô, Cristian. Cadê você? Você já viu a quadra? Aqui, ó. Tá pra cá. Vem pra cá. A quadra aqui, ó. Aí, galera. A quadra. Como diz o especialista em tênis, o nosso amigo Cristian falou que isso aqui é uma quadra de tênis. Dá pra pegar duplas aqui, inclusive. Né? Ó, que legal, galera. Olha, tem uma... Placa de basquete. Caramba, cara. Que sinistro isso aqui, velho. Olha isso, velho. Tem, tipo, uma trilha. Vai pra água lá, eu acho. É, o problema é que isso aqui corta, tem serrinha, ó. Olha, ó. Tem várias serrinhas aqui, ó. Se vai entrar aqui, você vai se cortar aqui. Isso aqui foi esquecido, você falou? Tá esquecido pelo tempo. É. Realmente aqui é um lugar esquecido pelo tempo, galera. Olha ali, ó. Fala a verdade. Aqui, ó. Tem mais uma estrutura aqui. Vou tentar entrar aí, vai. Banheiro masculino. Vem, galera. Olha só. Que top. Que lugar é esse? Cara, isso aqui é mó estranho pisar nesse mato, né? Olha, o pé afunda. E fora, as plantas cortando o corpo, né? Oi! O que foi? Galera, um apavoramento aqui, daqui na ilha. Nós estávamos sozinhos aqui. O rapaz lá da Marina veio trazer nós aqui pra buscar daqui umas três horas, né? E chegou pessoas aqui. Chegou uns caras aqui que a gente está meio desconfiado. Chegou uns quatro, cinco, né, Léo? Uns cinco caras aqui. Ele está meio desconfiado. Tudo sem camisa, né? A gente não sabe, né? Não sabe o que é. Nós estamos aqui deserto. E nós chamamos já, já ligamos lá pra Marina. Eles vão vir pegar a gente de novo. E vamos ver, vamos ver como a gente vai fazer. Ou a gente vai voar daqui ainda, ou a gente vai voar de fora. Beleza? E aí, galera, voltamos lá da ilha. Um sufoco foi, porque apareciam uns caras lá. E nós chamamos o pessoal da Marina aqui pra poder dar um socorro pra nós. Eles vieram, ó. Nós saímos de lá. Os caras veio na nossa direção e nós conseguimos entrar no barco e vim embora. E aí, vamos lá.